Eu quero igualdade, eu quero que respeite a minha sexualidade. Tá filmando. Tá filmando muito, é lá pro salão, para tudo. Tá filmando muito, é lá pro salão, para tudo. Tá filmando muito, é lá pro salão, para tudo. Tá filmando muito, é lá pro salão, para tudo. Tá filmando muito, é lá pro salão, para tudo. Tá filmando muito, é lá pro salão. Tá filmando muito, é lá pro salão.